Quer ver só como você vai sair do aluguel? Hum, tá duvidando, né? Plano direto que já é revolucionário no mercado imobiliário, sem burocracia, sem restrições nesse empreendimento do E-Bosk Maia. Conta, Mariana. É, aqui tem o plano direto que aprova o seu financiamento no ato, sem restrições e sem burocracia. Você só precisa trazer o RG, CPF, comprovante de endereço, e ainda com o plano direto você paga uma pequena entrada e durante um ano inteirinho você vai pagar a parcela reduzida. Então é muita facilidade, condições especiais que você tem que aproveitar aqui você consegue comprar o seu apartamento, vem conhecer o apartamento modelo. Vou repetir, basta trazer. É, RG, CPF, comprovante de endereço. Você dá entrada, durante um ano, parcelas reduzidas, tudo isso pra facilitar pra você sair do aluguel. É sucesso absoluto do E-Bosk Maia, não é isso? Com certeza, achei. E as famílias já morando com empreendimento já está pronto. Dois dormitórios com uma suíte, olha a localização. Fica bem próximo do Parque Shopping Maia e do Bosk Maia. Bom, todo mundo já morando, tá fácil você já mudar e comprar agora o seu apartamento. Mais de 40 itens de lazer, piscina adulta, infantil, salão de festa, salão de jogos, churrasqueira, forno pra pizza, brinquedoteca, playground. É uma delícia ver essa dinâmica, um projeto diferenciado, áreas bem ventiladas, ensolaradas. Você acabou de casar, você já tem bebê pequeno, tem galera, adolescente, não importa. Do E-Bosk Maia, basta trazer... RGCPF comprovante de endereço. Com Antunieta 280, telefone 23827559, realização Vegos, JJO e plano direto. Do E-Bosk Maia, basta trazer... RGCPF comprovante de endereço. Não é brincadeira não, é feito pra você, vem pra cá. RGCPF comprovante de endereço.